Ministro José Agostinho da Silva, a do assunto, onde clarifica para o público, relaciona a informação, na república, os mídia online, baloncatac, desconfia centro integrado gestão crise, do material privado e avião AirNord. Governante na ATT, sessão na quarta-feira de transporte do avião AirNord, Rússia-Australia-Mai, composto-se em Muroc, na Beharuca, Rússia-Ambaixada, Nova Zelândia. Materiais, cargos postais, equipamento médico, em Muroc, no Ministério da Saúde, no Sames, inclui Timor-Ruang, no Sannou Resingida. Timor-Ruang, no Sannou Resingida, cargos que a gente quer ir para a UMA, durante a UMA, antes que a situação de emergência, remata na UMA, mas ainda com a Sassão privada, a UMA, 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 a UMA. A UMA, durante Loron Sannou Resinghaat, felicitas borzes, Zai Medu Santos, Giemen.